Muito bom dia moçada que se liga no IFSURF e vamos nessa manhã de sexta-feira, fim de semana na área. Tempo bom com sol em todo o litoral norte gaúcho, temperatura na faixa dos 19 graus neste momento, 15 para 7 da manhã. Estamos aqui em Capão da Canoa, o vento é o nordeste, já bomba e moderado neste início do dia. A previsão para hoje já é de ventos um pouco mais fracos do que rolou ontem, né? Claro, ontem, acima dos 40 km por hora por hora. Para hoje deve ficar nessa levada mais moderada com velocidade média aí na faixa dos 20 a 25 km por hora. O mar segue mexido, encrespado e as ondas têm formação irregular. A corrente é moderada de nordeste e a água segue com boa temperatura, short, manga curta ou manga longa. São as roupas indicadas para o surf. Teremos dois dias com uma certa trégua aí do vento, né? Hoje e principalmente amanhã, sabadão, quando o vento deve ficar bastante fraco, mal chegando aos 10 km por hora. No domingo o vento volta a embalar, por isso vale acordar cedinho e pegar as primeiras horas do dia. Confere toda a previsão pelos gráficos exclusivos, gráficos de previsão do IFSURF. Valeu, bom fim de semana para todo mundo. Boas ondas e até mais! Boas ondas e até mais!